Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. Nunca lute com quem não tem nada a perder, o combate será desigual. Caríssimos amigos, telespectadores, estamos chegando, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural. E é para você, é claro, para você que nos dá a satisfação e a honra da sua audiência, é que estamos iniciando mais um encontro de poetas, de trovadores, compositores, intérpretes, músicos, de uma forma geral. É claro que é para você que nos dá essa assistência, você que está sempre ligado com a gente, e que nós estamos aí trazendo mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar e divulgar talentos, os grandes talentos da nossa terra e nossos convidados. E hoje nós estamos trazendo aí essa participação da nossa queridíssima Adriana Francisco no programa Essência Cultural. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas, Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi pura e santificada Diz que eu rumino desde menininho, pra que me irradinho a ração da estrada Vou machucando o mundo e ruminando e assim vou levando essa vida amarvada É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora desses planos Pra todos aqueles que só falam que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso do revés da vida inteirinha Vai de encontrar-me no catele-te Vai de encontrar-me no catele-te Tem um ditado dito como certo Que cavalo esperto não espanta a boiada E quem refugia o mundo resmungando Passará berrando essa vida amarvada Com um pá de mel que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu vagueio ponteando E assim procurando a minha flor de lis É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora desses planos Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso do revés da vida inteirinha Vai de encontrar-me no catele-te 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 Mas você é amor Zadou-me no catele-te E da, tê da, tê da, tê Tânально, tê, 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 tê Tânaları, DJ E fandá, tê Gê Que bonito, que bela apresentação Adriana Francisco na companhia Até eu tive vontade de cantar com violão desse aí do lado também Rogério Mota Ô Adriana, você é paranaense Sim, sou paranaense Sulina Sou lá da região sul, mas é uma benção para eu, para mim, estar aqui em Araguari, em Minas, viu? Já estou para as bandas de cá, já tem uns 10, 10 anos já E o Francisco? Esse Francisco Esse Francisco é bom, pode contar a historinha rápida? Pode, deve Bom, pessoal, muito obrigada pela oportunidade, Jota Obrigada a todos, o Baltazar, o público que está aqui já com esse sorriso bom Pessoal, aí, olha, deixa eu contar essa história do Francisco Porque toda a vida, desde pequena, Adriana Regina Francisco Adivinha do que o pessoal me chamava na escola? É Chiquinha Eu não gostava, não, achava ruim Aí toda a vida eu usei Adriana Regina, artisticamente Aí fui fazer um show lá em Manaus e um pessoal muito bacana O Zé Catorres, depois vou até mandar o link para ele, que é verdade Ele falou, Adriana, usa Adriana Francisco Isso é bonito, é forte, é bacana, né? E de lá para cá, desde 2009, 2010 para cá, estou usando Adriana Francisco E é bacana mesmo E é forte, tem os filhos de Francisco, um dos maiores intérpretes da música popular regional Da música sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano, né? Pois é Pois é, os filhos de Francisco Foi na mesma época Pois é Mas Rogério Mota, também grande músico da vizinha cidade de Uberlândia Trabalha também no rádio, trabalha com o conjunto Isso, no rádio eu tenho um programa de choro Que chama Hora do Choro Ih, rapaz, eu sou chorão também Na Rádio Universitária Rádio Universitária, Uberlândia, vizinha nossa Isso Lá nós temos todos os domingos, às 5 horas da tarde Um horário destinado ao choro Eu quero ir para lá, porque eu sou chorão também Aí eu ajudo ele a chorar Choro, quando a gente fala choro A gente fala do Pixinguinha, Zequinha de Abreu Fala de toda aquela patota do passado Que ficou eternizada, ficou marcada no coração E na nossa mente E não vai sair jamais, porque É muito forte Quando fala de Pixinguinha, quando fala de Zequinha de Abreu É tão forte E são vários os nomes Que prestaram serviço à nossa música popular brasileira E não vai ser jamais esquecido E faz muito bem aí nosso querido Rogério Mota De ter esse programa e manter essa tradição Porque a boa música, essa não morre Sem querer pichar ninguém Está acontecendo tanta coisa ruim por aí de música, né? Mas isso aí é a vida, isso aí é o comércio Adriana, Adriana Francisco Vamos cantar mais? Vamos cantar mais Olha, você cantou essa música aí Vida e Vida Malvada Do grande, desse monstro sagrado Rolando Boldrin, né? Maravilhoso Mas nós temos aqui também do Assis Valente Canta Brasil É isso Esse Brasil imenso Esse Brasil lindo, glorioso, maravilhoso A gente está no clima do programa A essência cultural Isso trouxe para a gente uma liberdade boa De fazer o que a gente mais gosta Que é levantar a bandeira Liberdade de expressão Exatamente A música popular brasileira de qualidade Seja ela um samba, uma música caipira Seja um choro, o que for Mas que a minha mãe possa ouvir Que a minha filha possa ouvir Que todos nós possamos ouvir Sem nos envergonhar Obrigada Vamos lá Canta Brasil Para as grandes, né? As grandes belezas do Brasil As selvas que deram para as noites Seus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe Reservas de pranto Os brancos falaram de amor Em suas canções E dessa mistura de vozes Nasceu o teu canto Canta Brasil Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio-mar Esse rio-mar Esse rio-mar Esse rio-turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu no céu No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil 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 Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio-mar Esse rio-mar Esse rio-turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil Que linda, que bela interpretação Obrigada, muito obrigada Graças a mente Linda a interpretação, faz tão bem Mas quando eu brinquei com ela Com a moça Desse jeito também Eu queria cantar Porque com o violão desse do lado Estou bem acompanhada Está bem acompanhada E como está acompanhada Mas daqui a um pouquinho Eu quero falar com aquele moço também Mas só quero Aproveitando essa bela interpretação Essa bela apresentação sua Adriana Eu quero mandar um abraço Ou nossos abraços Para os nossos telespectadores A Carolina Rezende Rocha O papai Hélio E a mamãe Patrícia Também para o Luiz Mauro Lá do sindicato O popular Quireza E através da internet Sabe para quem? Lá em Moçambique, na África Para o engenheiro Tiago Amorim Da nossa querida Vizinha cidade de Uberlândia O engenheiro Guilherme Da minha capital Belo Horizonte Mineiro também E o encarregado de transporte O Melchior Brazão Companheiro nosso também E todo o pessoal de Minas Gerais Que trabalha na Andrade Gutierrez Lá em Moçambique O Altamiro também aqui Da Ferro e Aço O João Paulo O Lisiário O Despachante Lá do Despachante Real O Jamir Lá da Sol Panelas O meu grande amigo Pessoa respeitadíssima O Mário Darapel Nosso carinho todo especial E um especial abraço Para os nossos colaboradores Quem apoia esse O Essência Cultural Nos patrocinando A Casa Lopes A Agropaiva A Sincopel E o Café Bió Para todos vocês Nosso carinho todo especial Mas eu quero falar Com aquele moço lá Você trabalhou com Pena Branca Com Chavantino Ou com Pena Branca Depois que desfeita a dupla Por uma fatalidade Você trabalhou com um deles O Chavantino faleceu em 99 1999 Saudade Porque é um grande nome Grande artista E o Pena Branca Ficou na época Meio desacreditado Algumas pessoas achavam Que ele não conseguia Seguir carreira E tal E ele é uma pessoa De Uberlândia Ele é daqui da região Quando nós Resolvemos Montar uma banda Para poder acompanhá-lo Fazer alguns shows Com ele e tal Depois em 2001 Ele ganhou o Grammy Melhor disco Da música sertaneja Da América Latina Que para nós É motivo de muito orgulho É Ficou Acho que Bruno Marrona Em segundo Roberto Miranda Em terceiro E ele pegou o primeiro lugar Isso para nós Foi muito bom Então foi a ascensão Dele novamente E ele fez Ele teve 10 anos Depois da morte Do Chavantino De uma carreira Excepcional Junto com o nosso grupo Chamava Banda Mano Velho No início Banda Mano Velho Teve com a gente Aqui há pouco tempo É o Tarcísio Mano Velho Eu Diversos músicos Luiz Salgado Que está morando Aqui em Inaguari Que participou com a gente Diversas vezes Em diversos programas E depois o Pena Branca Veio a falecer Passou para o andar de cima Em 2010 Foi lá Fazer parceria de novo Com o Chavantin Está cantando para todos nós Lá de lá E olhando o que ele está fazendo Aqui agora E com todo respeito a ele A banda não quis ir acompanhar Dessa vez não Quis ficar por aqui E vamos durar um tempo Se Deus quiser E Deus adquirir Adquirir E ele está sempre lá Olhando por nós E sempre A gente sente Às vezes a presença dele E sempre E acho que a gente vai Continuar sentindo Foi um grande Parceiro Um grande irmão Uma pessoa Muito carinhosa Com a gente E que Grandioso como era Teve a humildade De trabalhar com a gente Tão humilde Perante ele E para a nossa felicidade Você que é de Uberlândia Nós estamos aqui em Inaguaria Há poucos quilômetros É bem ali Como dizem os meninos Bem ali Do outro lado Da outra banda do Rio Do lado da ponte Para a nossa felicidade A gente nossa O Rogério Mota Com todas essas passagens Alegres Bonitas Que te deixaram E você está aí conduzindo Agora juntamente Com a Adriana É muito bonito Mas eu quero ver você cantar mais Tem mais uma? Tem, tem Eu gostaria de Eu gostaria de aproveitar E pedir para o Rogério Fazer um instrumental Para a gente Nós vamos ter o Rogério Fazendo um instrumental E vamos ter mais uma música Com a Adriana Francisco Mas eu quero que Vamos deixar agora Porque se não o tempo passa A gente fica falando tanto E esquece de deixar o telefone Você pode deixar o telefone Para contato Se as pessoas quiserem Contratar a Adriana Ou o Rogério Como é que faz? Bom Jota é o seguinte Eu quero aproveitar A oportunidade também E agradecer A elite Eventos e Produções Artísticas Da qual eu faço parte Como projetista E faço parte do elenco Eu só estou aqui Porque o meu grande amigo Claudio Sondor Nelas Me fez esse convite Para vir morar Aqui em Araguari Eu vou falar uma coisa Claudio A melhor coisa que eu fiz no mundo Foi aceitar Eu quero agradecer muito A Araguari Porque Oh Oh terrinha boa Gente De gente bacana Tudo de bom Tudo, tudo de bom E para contratar a gente Pode entrar em contato com a Elite Produções e Eventos Que é o 32 Elite Produções e Eventos 3241-5802 Esquece não 3241-5802 Mais uma 02 Isso mesmo Vai ficar no rodapé também Você pode ver E se tiver qualquer dúvida Fala comigo Fala com o brasão Ou a equipe do essência cultural Isso que eu ia falar Qualquer coisa Chama o seu Baltazar Tem os meninos aqui Correia mesmo Estou certa Eu ia falar Falei não lembro Correia tem o telefone Só ligar para mim também 9127-9702 Quantas pessoas do grupo Adriana? Jota Eu tenho Uma Uma gama de músicos Que trabalham comigo Eu tenho alguns espetáculos Que eu Venho Já desde 2006 Que é o Elas por mim Que eu já tive a grande oportunidade De apresentar aqui nesse palco Que é onde Eu homenageei Grandes cantoras do Brasil E do mundo Mas aí tem muito Figurinos E aquela coisa É bem pomposo Então se a pessoa Precisa de um evento Onde só quer um Um violão maravilhoso Como o do Rogério Mota E a voz A gente vai de violão e voz Mas também tem quarteto Eu estou fazendo um tributo A Elis Regina E a Maria Rita Que é maravilhoso Me convida Quando for para apresentar Pode deixar Então assim Pode Pode ligar Que a gente tem Para todos os gostos Músico aqui não falta E como eu já falei É desse daqui Para melhor Não, melhor não Desse aqui sempre Não é Rogério É sempre melhor É sempre melhor Graças a Deus Vamos mostrar mais? Vamos Então vamos lá Adriana Francisco Rogério Mota Nós vamos fazer Instrumental agora Rogério Pode ser Ele disse para ela Canta mais um Pensei que era só eu Que estava gostando O telespectador também Mas ele também gosta Ele disse que Canta mais uma Então eu não vou resistir Eu adoro cantar as coisas Do Brasil Músicas que falam Da beleza do Brasil Da força do povo brasileiro A gente podia fazer Tico-tico Não vamos fazer outra Agora estou saindo do script Pode Brasil Meu Brasil Brasileiro Meu mulato Isoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil O Brasil samba que dá Bambuleio que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bote o rei Congo no congado Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Eu quero Ver essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando o seu vestido rendado Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil Terra boa e gostosa Da morena cestrosa De olhar indiferente O Brasil samba que dá pambuleio Que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim Brasil Esse coqueiro que dá coco Aonde amarra a minha rede Nas noites claras de luar Brasil, pra mim, pra mim Brasil Deixa Cantar de novo um trovador Da Mericórea, luz da lua Toda a canção do meu amor Eu quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O meu, o seu Por favor, Rogério Mota A Música As fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Brasil Adriana, Francisco Menina, eu saí do script agora Você fez a melhor coisa, você falar do Brasil como você falou isso aí Muita gente queria fazer isso Falar de Brasil É muita beleza É uma responsabilidade tão grande, mas o Brasil está te agradecendo nesse momento Nossa, eu que tenho a grande honra de cantar essas músicas E eu agradeço a grande música Porque eu sempre tive essa sorte de receber essas músicas assim Pra poder interpretar e de gostar, né? Então, poxa vida Adoro cantar as coisas do Brasil Os grandes compositores brasileiros Ari Barroso Coisa mais lindíssima do mundo Pois é, quando você falou na Elisa Regina Aí você já mostrou sua identidade Só de lembrar Aí valeu a pena E cantar como você cantou Representando Interpretando Você transmite Tanta coisa boa, Adriana Fica difícil até de falar Dessa cantura Dessa interna Mas vamos fazer mais Você falou O Rogério vai fazer uma instrumental Isso Lembrando Passa essa máquina aí pra mim Lembrando um grande compositor nosso também brasileiro Pixinguinha Pixinguinha Vamos fazer lamentos Gente, essa música é simplesmente linda Vamos lá Lamento Música Se inscreva no canal 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 A casa é nossa O canal 15 é o canal da gente E a sua cadeira é cativa e a sua também Quando quiser vir, quando puder Não mede consequência, não mede esforço Não, vem pra cá Aqui a casa é nossa Seu lugar está reservado Seu lugar está reservado Muito obrigada Doutor Gonçalves, muito, muito obrigado pela oportunidade A gente está podendo trazer o nosso trabalho Ele está ao lado desse grande amigo Grande amigo Rogério Motto Obrigada pela força sempre Não tenho o que dizer É, que Deus abençoe todos Que vocês continuam fortes aqui Firmes, trazendo sempre bastante música Que a cultura é a cultura diversa Para o pessoal de Araguari E todo mundo Porque afinal de contas Tem gente lá de Moçambique Assistindo a gente Tem gente assistindo a gente lá de Moçambique Vários países do mundo Através da internet Graças a Deus está vendo Os nossos grandes valores aqui Valores da nossa terra Nós estamos preparando um espetáculo só de choros Eu quero já pedir a abertura aqui Para a gente vir trazer uma parte do show aqui Estrear aqui no programa Se for assim do desejo de vocês O Essência Cultural já está esperando para vocês Muito bom Rogério Bom, prazer também é muito grande estar aqui Poder compartilhar aqui com vocês Dessa figura especial Cada vez que ela me pede para eu tocar com ela Para mim é uma alegria Tá aí Então essa participação aí Do Rogério Mota Também da Adriana e Francisco Eles vão voltar mais vezes, é claro Mas olha, nós vamos para um pequeno intervalo E voltamos daqui a pouquinho É um pé lá e outro cá Rapidinho Tchau 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 Tchau